Bom, nós estamos aqui falando de Amazã, eu acho que todos conhecem, se não conhecem, não conhecem, e quem está esquecendo vai lembrar o que é o poema, me encandei com minha doiva, ele falou o seguinte, quando solteiro eu vivia, eu era o maior perreiro, e filho, eu sei muito feio, a mulher não me queria, quando forró eu ia, com qualquer amigo meu, eles confiavam nele, eu ia beber, brincar, eu fiz a festa de arancar, e quem ia preso? Eu. E para arranjar namoro, quando a vida eu fui mole, cantei samba, puxei fôlego, usei os cabelos noiros, a boca cheia de ouro, cheia que eu brilhava de dia, quando o povó eu ia, gerava, feito uma rosa, mas quando eu ditava frosa, a mulher não me queria, eu disse, é pra que pó, caguei, botou e não sai, mamãe casou com papai, vovô casou com vovó, e até com a mão no chicó, muito mais feito que eu, namorou, casou, viveu, com duas mulheres inteiras, só eu, não acho que mulher que queira, esses fregadeiros, mas Deus do céu descuidou-se, Jesus também se esqueceu, Vicência me apareceu, com zoião de bico doce, nosso olhar se misturou-se, feito feijão com arroz, sacufelando nós dois, num amor tão violento, que marcamos o casamento pra quatro dias depois, no dia de me casar, se arrumou eu e ela, dedicar a comandela e fui pros pés do altar, diante do pé do altar, recebi a santa bênção, jurei não ter desavença, entre eu e minha esposa, o padre de suas coisas, eu fui viver com Vicência, cheguei em casa com ela, já fui minha gazaiana, pois eu estava pensando em dormir com a costela, Vicência fez uma novela, por dentro da camarinha, quebrou os troços que tinha, me ameaçou na bala, ficou dormindo na sala, mas me lasquei na cozinha, na vida eu perdi o gosto, porque Vicência fez isso, de manhã fui pro serviço, mas não morrei de desbosto, cheguei em casa no São Porto, Vicência me recebeu, e até o café ferveu, botou pra nós nociar, mas quando foi se deitar, nem sequer olhou pra eu, de Deus ofendei a crença, de novo chamei aos trinta, botei a faca na cita e fui conversar com Vicência, ela pegou uma doença, quando eu falei em amor, e perguntou o senhor, pensa que eu sou o que? Eu só casei com você pra te fazer um favor, bati com ela no chão, puxei a lábora da faca, cortei o cós da casaca e o elástico do calção, Vicência tinha razão de não querer venha eu, não, não era do nojo meu, nem porque eu fôsse sério, sabe que Vicência quem era? Era macho que nem eu, eu muito me arrependi, porque vim casar com ela, falei logo com o pai dela e de manhã devolvi, grande desbosto eu senti, que quase morri em pé, homem e traje de mulher, tem muito de mundo afora, só caso com outra dora, sabendo ó quem é, foi no poeta, obrigado.